Vamos lá, eu gosto de botar a página grande, porque eu gosto de ler o cantador. Capítulo 8, em cena, o espetáculo vai começar. Essa frase está ligada a uma das mais antigas formas de arte, o teatro. No palco, os atores combinam postura, voz, gestos e olhares para criar personagens e mundos de fantasia e despertar na plateia as mais diversas emoções e sensações por meio da arte e da representação. Aqui o ator Christopher Lund, ensinando o papel de Sr. Scrooge. Um ponto de Natal, em Hollywood. Oi. Ele parece aquele senhor que faz o De Volta para o Futuro. Acho que é ele. Vamos lá, gente. Qual é o elemento? Eu também acho que é ele. Oi? Eu também acho que é ele. Não parece? Parece ele. Acho que é ele, sim. Parece. Qual é o elemento principal dessa imagem e quais são os elementos secundários? O cenário, né? Que reação você acha que o homem... Eu acho que eu estou dando aula. Ou não? Está no momento de bater papo e está rindo? Eu acho que não, né? Que reação você acha que o homem se arrastando no chão pode provocar na plateia? Também, eu acho. Eu acho que é ele. Por quê? Está estranho, né? Parece que alguma coisa está acontecendo. Também. Bem macabro, né? É. Ô, tia, que página que eu não escondi isso? Não escondi direito. É assustador. É coisa que você fez outro mundo. Ô, que... 33, 32, 33. Obrigada. A que peça teatral você já assistiu? Ou gostaria de assistir? Gente, nenhum. Você já foi ao teatro? Porque quem nunca foi ao teatro não sabe. Porque quem foi, quer ver. Ai, meu teatro é ótimo. É tão bom. Oi. Não, eu já fui ao teatro na escola. Oi, mamãe. Oi. Eu também. Duas vezes na escola. Ah, legal. Eu também. Vamos lá, gente. Próxima página. Início de conversa. O texto que você vai ler a seguir é o segundo ato de um texto teatral. Isto é, um texto escrito para ser encenado. Esse texto foi inspirado no famoso ponto do escritor inglês Charles Denk. De quem? De quem? E vocês parem de rir, hein? Vou botar vocês no meu lugar, hein? Um ponto de Natal. No primeiro ato, personagem Ebenezer. É escroge, né? É escroge, escroge. Se mostra egoísta mesquinho e diz odiar o Natal quando essa data se aproxima. Então, ele é visitado pelo fantasma do seu ex-sócio, Marley, que lhe avisa que vai receber a visita de três contágenos no Natal. Você? Posso? Posso? Alguém? Vou botar aqui para ele aqui na frente. Está falando demais. Você já encenou alguma peça teatral? Caso afirmativo, conte aos colegas sobre o que ela se tratava. Agora conheço alguns personagens que fazem parte dessa história e descubra o que acontece com a Ebenezer escroge no segundo ato do texto teatral. A última chance. Aí tem essa galera aqui que eu não vou falar o nome de todo mundo. Vocês vão ficar rindo da minha cara ou não quero? Olha. Vamos lá, gente. Segundo ato. Oi, meu amor. Fala, tia. Fala, meu amor de todo mundo. Ô, tia, em que... Olha, vocês estão zoando comigo, né? Tem que ter cinco, Kleber. Vai vendo, hein? Página 34. 34. Galera da sala, silêncio. Segundo ato. Palco escuro, esponja que está à frente com a mesma expressão... Você quer ler aqui na frente? Você quer ler? Palco escuro, esponja que está à frente com a mesma expressão que terminou o primeiro ato. Ouve-se risadas infantis. O fantasma dos natais passados, FNP, está correndo. É um garoto que usa bermuda, boné e tênis. Carrega uma mochila grande. Fantasma dos natais passados. Ou escunde. Escunde. Por quê? Pensei que ia ser visitado por um espírito. FNP. Sou eu mesma, escunde. O fantasma dos natais passados. Escunde. Mas você é um garoto. FNP. Posso ser jovem e ser velhíssimo. Posso ver todos os natais, mas só os da sua vida. Olha o que eu trouxe para você. Olha o menino aqui, ó. novíssimo. FNP. Senta-se à vontade no meio do palco e chama, escunde, para sentar-se ao seu lado. Abre a mochila e tira um vidro grande que destampa e passa para escunde. É FNP. Gosta desse cheiro? Escunde. Cheira duas vezes. É familiar. É o cheiro da minha mãe. O cheiro que eu sentia em sua pele quando ela me abraçava. Ó, ela morreu quando eu ainda era criança, mas jamais me esqueci do cheiro de sua pele. É um FNP. É disso. Lembra? E disso, lembra? Nesse momento, usam-se recursos cênicos. A FNP pode tirar uma fotografia da mala e exibi-la a escunde e ao público. Ou pode iniciar a projeção de um slide no clube palco com a imagem de uma casa. Oi. É o fantasma do espinete passado. Para não precisar ficar falando. Entendeu? Escunde. Aproxima o vidro do nariz. Morei aí. Era a casa da tia que me criou. E o cheiro agora mudou. É. De grama fresca depois da chuva. E de maçãs. Cheira de novo. Ó, eu lembro bem. O quintal ficava coberto de maçãs maduras. A gente pegava as maçãs do chão e comia tudo aquilo. E depois a gente... Ele pensou, né? FNP. Mostra uma foto ou exige no slide. Ah, gente. Ah, gente. Quem? Por acaso você fala dessa pessoa? Dessa pessoa? É a imagem de uma menina sorridente, como ouvido, esconde e olha seu rosto por algum tempo. Esconde. Minha única irmã, Ana, era dois anos mais velha que eu. FNP. Ana gostava de bichos. Você se lembra dele? Mostra a foto ou o slide de um cachorro. Esconde. É o Escoleta. Foi nosso cachorro por alguns bons anos. Ana o pegou na rua. Ela vivia fazendo isso. recolhendo bichinhos abandonados. Querida Ana. Um coração de ouro. Mais uma saúde delicada. FNP. Cadê? Cadê? Ah, morreu no parque, não foi? E deixou o filho recém-nascido, me parece. Mostra uma foto ou um slide do sobrinho de Escoleta. Escoleta. Meu único sobrinho. FNP. Ó, é mesmo. Aquele sobrinho que nunca lhe pede coisa alguma a não ser sua amizade. Quantas vezes você já o visitou? Escoleta, bate a cabeça, envergonhado. Nunca. Nem conheço sua esposa ou seus filhos. FNP. Seis sobrinhos, netos, sabe o nome deles? Escoleta e nega com a cabeça sem responder. Ficam imóveis algum tempo. FNP. Recita ou canta os versos. Tempo manso é tempo bravo, mas do homem faz o homem um escravo. Líder, chefe ou vencedor. O tempo, o que você quiser com o tempo. O tempo, o que você quiser com o tempo. Pode ser uma desgraça, pode ser seu salvador. Vamos lá. Próxima página. Página que não tem o tempo. Oi? Nessa semana que você vai me dar, você vai dar aula com a gente? Sim. Eu gosto que eu tô gostando da sua aula de hoje. Oi, mamã. Eu tô gostando da sua aula de hoje. Ai, que bom, meu amor. Vamos lá. Ali no Charles. Que bom. Olha o Charles, que ele nasceu em 1812, faleceu em 1870. Foi um escritor inglês no século XIX. Além de contos, escreveu romances, Sendo os mais famosos dele. Se vão rir de mim, não vou ler. É isso aqui. E o livro Um Conto de Natal. Não. Foi publicado pela primeira vez em 19 de dezembro de 1843. E, desde então, tornou-se inspiração para outras obras, como o texto teatral que você leu e o filme Os Fantasmas destruído. Interpretação oral. O que você achou do trecho que leu da peça A Última Chance? Teve vontade de conhecer o restante da história? Eu tive. Emocionante, né? Ficou assim, tocou. Se você fosse escolhido para encenar a peça A Última Chance, que personagem você gostaria de me apresentar. Ai, pode dar. Amei. Primeiro que já chega com o Du. Eu nem sei que personagem tem. Eu nunca vi. Mas estava aqui no texto. Está? Não, eu tive que sair. Minha irmã estava chorando. Com base no trecho lido em sua opinião. Por que esse texto teatral Obrigadinha. Foi intitulado A Última Chance? O que vocês acham? Exatamente. Era a última chance dele porque o tempo é cruel, né? É. Aqui, meu amor. Está na hora do Tik Tok? Está na hora do Tik Tok? Está dançando? Está assim, olha. Minha prima também fica no meio da rua assim dançando Tik Tok. Oi, meu amor. Minha prima também fica no meio da rua dançando Tik Tok sem música sem nada. Pode, gente. Olha lá, vamos lá, gente. Antes de iniciar o segundo ato foi apresentada uma lista dos personagens do texto teatral. A Última Chance. Identifique e contorne nessa lista somente os personagens que aparecem no trecho lido. Vamos voltar lá na página. Aqui, olha. Não tem aqui, gente? Quais são os outros personagens que apareceu nesse trecho lido? e aí a gente vai e aí vai e aí O sobrinho apareceu. Foi falado sobre ele. Foi só o Scrooge e o FNP, gente. Vamos lá. Voltando. Você se falou, Gatinha? Ué, gente. Voltei. Ai, minha perna. Acho que quebrei minha perna. Questão 2. Responda as questões a seguir sobre os personagens do texto teatral A Última Chance. Vou deixar, vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Gente, vamos desligar o áudio aí. Vamos lá. Fazer a página... 38 e 39. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e vou corrigir depois, tá? Não vai ficar toda a vida fazendo não, hein? Foi. Enquanto a gente, eu vou fazer a chamada, tá? Pode começar a fazer, hein, galera. Tá bom. Ó, como eu não conheço todo mundo, quem não me responder, eu vou dar pauta, tá? Tá bom. Então, atentos aqui, hein. Alisson Ribeiro. Presente. Só um momentinho, rapidinho. Antonella. Presente. Martins José. Presente. Brian. Brian. Ele entrou na hora do recreio. Mas saiu. Caio. Presente. Davi. Presente. Esther. Esther. Não, tá? Estou. Gabriel. Presente. Isabela. Presente. Isabela Soares. Presente. João Gabriel. Gabriel. Oi, tia, bem vomitado, tá? Oi? Boa. Liga o ordem pra tia. João Garrido. Tá na aula? Ah, tá. Júlia de Bragança. Júlia Sardinha. Júlia Lula. Cleberson. Cleberson. Ele tá vazio. Ele tava falando. Ele tava falando. Ele tá até caindo, tia. Oi, eu ia falar isso agora. Leandro, tá saindo? Ah, tá. Letícia. Tia. Tia. Presente. Tia. Presente. Tá bom. Luiz Miguel. Luísa. Luísa. Presente. Mariana. Presente. Guilherme. Guilherme. Sofia. Presente. Sofia da Silva. Presente. Painara. Presente. Vinícius. Yuri. Yuri. Alisson. Vamos lá, gente. Terminando o dever. 38 e 39, hein, galera. Vamos parar de falar e vamos fazer, hein, né? Tô esperando a correção, não, hein? É só aquela professora que vai de mês em mês que você vai se fazer o dever, hein? Eu tô fazendo, tia, aqui. Só ali. Eu tô escrevendo aqui. Também tô fazendo. Vamos lá, vamos fazer. Oi. Quer? Bem. Espera, amigo, voltar. Deixa eu passar muita gente. Deixa eu passar aqui. Eu tô terminando aqui. Vamos fazer o dever? Gatinha, vai fazer o dever. Até 39? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, então você não fez tudo. Até 39. Aonde? Não. Lê e vai fazer. Está no quinto ano. Vamos? É só você ler. Isso é a interpretação do texto. Vai lá beber rapidinho e volta. Vamos, Sofia. Vamos, Sofia. Vamos, Sofia. Vamos, Sofia. Além das falas de personagens, no texto teatral, aparecem as rúbricas, que são as identificação cênica, escritas em destaque para se diferenciar das falas dos personagens. Localize no texto e copie o trecho, que é a rúbrica, que indica a movimentação dos personagens. Aquela parte que fala, ele sentou, ele fez isso, ele fez aquilo. Entendeu? Nada, meu amor. Ter dúvida é normal. O que não é normal é deixar de fazer. Ô, tia, eu já achei. Show, meu amor. O que não é normal é normal é normal? Obrigado. 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 A descrição dos personagens, gente, está lá naquela parte dos personagens, tá? Tem o nome de personagem e o que que ele é. Não tem lá na lista de personagens? Tem a descrição de cada um deles. Será que lá nos personagens também tem eu? Oi, meu amor. Será que lá nos personagens também tem eu? Não estou escutando. Será que lá nos personagens tem eu? Não, você não faz parte do teatro, da tecla teatral? Oi. 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 Eu vou dizer assim, meu amor, pode ser que esteja assim, procura direitinho. A vida está procurando, hein? Vamos ser realistas, não está? Vamos ser realistas. Vamos lá, gente. Depois do hoje tem mais alguma coisa, Tena. Oi? Com N. Vamos lá, vamos fazer. Estou preguiça. Estou pedindo demais, né? Está mesmo? Acordo plenamente. Quase que nunca consegui levantar hoje. Eu não queria nem levantar da cama. Gente, sem conversa. Vamos fazer o dever. E essa aqui. Eu me coloco dormir mais pra cá. Olha, tia. A lição Ribeiro diz que... O áudio daí está ruim. Eu li. Olha, eu quero ver. Eu vou passar de mês em mês, hein? Vamos lá, Eliana. Vamos lá, Eliana. Gente. Gente. Tia. 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 Tia, eu acho que vocês terminaram, né? Tá terminando o papo? Quem me chamou? Tia, eu tô com um pouco de dúvida no número 4. Eu expliquei aqui, meu amor. Presta atenção. Você vai localizar no texto e copiar um trecho em que a rúbrica indica a movimentação do personagem. A rúbrica é aquela parte do textozinho que não é a fala do personagem. Que fala o que o personagem tá fazendo. Colocando. Se sentando, se movimentando. Vai lá. Falou? Tá bom. Tá bom. Tô botando a preguiça pra fora, mas eu perco a preguiça pra entrar um pouco mais. Quero dormir. O que é, meu amor? 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 Já acabou, gatinho? Tá bom, meu amor? Ó, vou dar mais dez minutinhos aí. Pronto. Acorda! Ei, terra! Acabou? Bora! Você tá aí olhando, parece que você tá vendo outra dimensão. Oi, meu amor? Oi, meu amor. É o quê? É o quê? Acho que tem a minha cabeça. É o quê? É o quê? É o quê? Tá, vamos fazer. Tá, vamos fazer. Quero ver ninguém copiar nada da correção, não. Tô só corrigindo aí. Tô. 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 Obrigada. 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 Qual a letra B? Do número 4? Como as rubricas são destacadas no texto teatral, a última chance. Elas aparecem aqui, entre o quê? Entre parênteses. E a letra dela é igual do texto? Ela tem a letra igualzinha da fala dos personagens? Não é diferente a letra? É itálico o nome de fala. O estilo da letra é itálico. Ou a letra é inclinada. Entendeu? Tia, pode te fazer uma pergunta? Pode. O horário da aula que termina mesmo do de cedo? Do horário da tia Tereza? Sim, horário normal. Gabriel entrou na aula e eu não vi, porque eu estava com a tonalha e achei que era outra pessoa. Não, eu estou com o celular da minha mãe, porque o meu negócio do Google, eu tenho que fazer outro bloginho para mim, para me assistir lá no meu celular. Tá bom. Sua irmã tá bem, né? Ela acabou de lavar o meu pedaço. Eu queria esse bebê. Vamos lá, gente. Agora quer ficar dando dever. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigada. Antes de corrigir eu vou na mesa, tá? Vou alocar os nomes. Vamos lá. 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 Tia, fala para a Julia de Braganza que eu mandei um oi para ela. Me melhorar. Oi? Fala para a Julia de Braganza que eu mandei um oi para ela. Eu vou lá. A cara saiu. A Ana falou que mandou um oi para você. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tem gente fazendo ainda. Eu vou fazer silêncio. Ele terminou ainda. Vamos terminar. Eu já terminei. Tô. Só esperar um pouquinho que a gente vai fazer a correção. Tô. Tamo junto em dois centímetros. Vocês terminaram? Terminou? Você terminou? Mas você tá quase sempre batendo papo. A gente não tem que estar quase terminando o dever em bater papo não, gente. Terminar aí a gente pode tentar em bater papo. Vamos lá. A mãe adora. Isso não é porque é flamengo? A mãe adora flamengo. Sim, meu animal favorito. A mãe adora flamengo. A mãe adora flamengo. tchau, Tchau. E aí a mãe adora flamengo. Ela dá a correção? Já cantinho? Você terminou? Pai, Tchau. Pai, terminou? Terminou? Ou tá esperando a correção... Sofia? A três? Não. Qual é a primeira dúvida? Em um texto teatral, não há um narrador que conta a história. Dessa forma, como são indicadas as falas dos personagens? Como que os personagens são indicados? São indicadas pelo quê? No texto ali, como é que está indicada a fala dos personagens? Não está indicando o nome dele? Deixa eu ver. Olha, isso é preguiça de pensar, hein? Elas são indicadas pelo nome, gente, do personagem. Ei! Ei! E qual é a outra dúvida? Mas eu expliquei 10 mil vezes já. Você estava onde? Em órbita? Estava em órbita quando eu expliquei? Agora pisou na terra, né? Que órbita! Além das falas dos personagens, de gatinha, além das falas dos personagens no texto teatral, aparecem as rúbricas, que são as indicações cênicas, escritas em destaque, para diferenciar das falas dos personagens. Localizem no texto e copiem um trecho de uma rúbrica. Qual é a rúbrica? Tudo aquilo que não é a fala do personagem, né? Aí depois, na B, está perguntando como as rúbricas são apresentadas no texto. A tia falou, está entre parênteses, não é? E qual é a diferenciada? No caso, é a infálica, porque ela está bem cedinha, não paga? Não entendi. Não entendi. Negócio em volta não, é entre parênteses. O nome daquilo ali é parênteses. Não, tem que colocar. Se a gente está escrito entre parênteses, vai diferenciar. Um cálice. Um cálice. Obrigado. 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 Vamos lá que é 40 ainda, hein, gatinho? Vamos? Acelera aí. Tira o pé do freio e vamos. Vamos por aqui. Ainda tem que enumerar as lembranças aí, ó. É coisa fácil? Ah, que bom. Não entendeu? Entendeu com a 5? A 7? Releia dois trechos do texto A Última Chance e relacione as funções da reticência em cada uma delas. A primeira tá dizendo o quê? Aquelas três pontinhas ali. Tá dando a ideia de quê? Interrupção de fala ou hesitação, dúvida, indecisão. Meu amor, larga o relógio. Vai fazer o dever. e, por que? O helicóptero passou na canção. O helicóptero passou no canção. Ó, vou dar sete minutos pra terminar, hein? Se quarenta eu vou fazer a correção. Oi, Amanda. Você quer falar inglês? Oi? Você sabe falar inglês? Você sabe falar inglês? Sei. Inglês. Sou ótimo, ó, inglês. Ontem, tia, ninguém. É? Quase. Levanta mais, foi isso. Vamos lá, gente. Desligando o áudio, tá muito barulhado nessa área. Não entendeu, não? Arrasou. Ó, faltam seis minutos, gente. A galera que não terminou ainda não, hein? Terminou? Até a quarenta? Terminou. Eu vou fazer uma imagem que ele desapareceu desde aqui. Tá. Tá. Tá em qual questão, gatinho? Tá bom. Não, o amigo vai do lado. Tá virando aqui. Tiquico... Tic, tic, tico, tic, 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 tic... Tic, tic, tic... Cinco minutos, hein? Quatro, três, dois. Eu não entendi. Vou desligar o áudio, vamos? Bora. Vou. Ai, pessoal, daqui é muito engraçado. Vamos ver que você tem uma palavra. Agora eu entendi o que esse três é. Isso é um chaveiro, gente. Tô a saber o que é isso. Tô meando. Surpreend-se, né, por cima? Tô. A gente não vê o que elevação. Eleva o nosso conhecimento em um lugar. Eleva o seu 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 lugar. Você já está com uma caneta verde cantando. Dois minutos, hein? A gente está pensando. Na minha cabeça, eu estou pensando. Não sei o que. Acabou? Até a outra página, até 40? Para quem estava no 4? Todo mundo terminou? Galera de casa, todo mundo terminou? Sim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Sim, terminei. Responda as questões a seguir sobre os personagens do texto teatral, A Última Chance. Quem é o personagem principal e como ele é descrito? Belezar Scrooge. Ele é egoísta, mas que eu odeio o Natal. Por enquanto, ele não ama o Natal, eu amo o Natal. Ele é descrito com a alma. Ele é descrito com o egoísta e eu odeio o Natal. A Varenta de Londres. Aqui, de volta. Como o fantasma dos Natais passados é FNP descrito? Como o fantasma dos Natais passados é FNP descrito? Um menino. Só um garoto? Um garoto que usa bermuda, boné e tênis. Carrega uma mochila grande. Boa, galera. Boa, galera. Boa, pessoal. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Próxima parte. Em um texto teatral, não há um narrador que conta a história. Dessa forma, como são indicadas as falas dos personagens? Bom, eu vou fazer. Pelo nome. Pelo nome. Obrigado. Antes da escala. Pelo nome de quem? Incompletar, pelo nome. Além das falas dos personagens no texto teatral, aparecem as rúbricas, que são as indicações cênicas, escritas com destaque para se diferenciar das falas dos personagens. Localize no texto e copie um trecho em que a rúbrica indica a movimentação dos personagens. Olha, eu vou colocar uma, tá? É o tempo que você gasta rindo de coisas aleatórias? É que você acaba errando e não fazendo o que é certo. Então, vamos lá. Silêncio. 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 Então, gente, FNP, senta-se à vontade no meio do palco, chama a escruz para sentar-se ao seu lado, abre a mochila e tira um ouvido grande, que destampa e passa para a escruz. Essa aqui é uma das, um dos trechos, né? Como as rúbricas são destacadas no texto teatral, a última chance... Silêncio. 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 Obrigada. Então, elas aparecem em parênteses, em letra maiúscula e em itálico. Itálico é uma letra inclinada, tá, gente? É um estilo de letra inclinada. Agora... Oi? Na questão 5, vamos numerar as lembranças de seguir de acordo com a ordem que o fantasma dos natais passados apresenta a esponja. Qual é o primeiro, gente? O cheiro da mãe de Estrô. Qual é o dois? O cheiro de drama fresca e de maçãs da casa que Estrô morou. O três é qual? A imagem de Ana. A imagem da Ana, né, que é a irmã de Estrô. Dia 4. A imagem de espoleta. Escoleta, né? Que é o cachorro de Ana. E 5. A imagem de sobrinha. Todo mundo acentuou? 1, 4, 2, 3, 5. 5. Mãe, tia, eu só errei a B. Olha, para de falar. Tia, eu nem sabia, eu fui na fé. Joga na Ana, tia. Joga na Ana, tia. Joga aqui, você vai aguentando. Tia. Vivendo valores, devemos tratar com amor, respeito e carinho nossos familiares. Próxima página. Vamos lá, 6. Não, não correção, não, não você vai, tá? Releia a fala de Scrooge ao conhecer o fantasma dos atajos passados. Scrooge. Mas você é um garoto. O que o ponto de exclamação indica na fala do personagem? Espanto, pois estronga achou que FNP fosse mais velho. Indica. Surpresa. Espanto. Provavelmente. Vou botar o que eu acho, hein? Provavelmente. 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 Estrunde. Escrunde. Botei que ele tá no mínimo, escrunde aqui, vou chamar isso. Estrunde. Imaginou. Que o fantasma. Fosse o quê, gente? Fosse um velho, né? Por isso que ele se surpreendeu, né? Por isso que ele se assustou Bota sua máscara aí Vamos lá, gente Releia dois trechos do texto A última chance Relacione-os à função de reticência em cada uma delas Exploge, aproxima o vidro do nariz Moreia aí Era a casa da tia que me criou E o cheiro agora mudou Aí ele pensou, né, gente? É de grama fresca, depois da chuva e de maçãs É interrupção de fala ou hesitação, dúvida? Hesitação, dúvida Eles não sabiam se era drama, se era maçã, né? A gente pegava as maçãs do chão e comia tudo aquilo E depois a gente... A gente? A gente? A gente quem? Isso aqui quer dizer uma interrupção de fala ou uma hesitação? O texto teatral, também conhecido como texto dramático É escrito com o objetivo de ser... Ensenado Ensenado Por isso, apresenta... Públicas 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 e falas de... Personagens Muito bem Próxima página Não, próxima página vai para a gente fazer Pensei Podemos continuar? Sim O estudo da língua hoje é sobre a diferença da palavra mal com L e mal com 1 Quando entregamos as palavras mal com L e mal com 1 Quando? Por serem muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia Essas palavras podem nos confundir Vamos ver como usá-las? Questão 1 Observe a cena seguinte e responda as questões Nosso time jogou mal hoje Acho que foi por causa do mau tempo Na fala do menino, qual palavra acompanha o verbo jogar Indicando a maneira como o time jogou? A palavra mal com L, né? E, na fala do professor, qual palavra compõe o substantivo tempo, indicando uma característica? A palavra mal, não é? Com rua. Reescreva as falas desses personagens, substituindo a palavra mal, com L, por bem, e a palavra mal, com U, por bom. Vamos lá, gente. Nosso... Você está fazendo um dever, gatinha? Você não para quieta. Vai escrever isso aí, menina. Você escreveu a C? Deixa eu ver. Mas eu estou lendo qual página, Júlia? E cadê o dever? Olha aqui. Olha lá, 41. Agora vamos fazer a C? Eu falei para fazer, vamos lá. Nosso time... Jogou. Então, o truque é esse. A gente tem que trocar? É só a gente pensar na palavra mal, no contrário. Se o contrário decimal que eu estou falando é bom, é mal com U. Se o contrário decimal é bem, é com L. Entenderam? Fácil, né? Muito fácil. Não, é Luana. Então, deu para entender, né? Quando o contrário do mal por bem, é com L. Quando o contrário do mal por bom, é com U, tá? Nunca mais a gente vai escrever lobo mal com L. Com o quê? Com U. Olha, eu tenho escutado ultimamente de ovo mal com L. Vamos lá. Posso fazer outra próxima página, galera? Galera de casa? Posso? Oi. Pode. Pode. A palavra mal com U atribui uma característica negativa ao insubstantivo. Ele é o antônimo de bom. A palavra mal com L indica a ação verbal ocorre de modo ruim. Irregular ou imperfeito. Ela é o antônimo de bem. A palavra mal com L também pode significar doença, algo ruim ou ainda equivaler a simper. Veja alguns exemplos. O mal do paciente é enxaqueca. Quer dizer o quê? Doença, né? Mal chegou em casa, avistou o presente. É assim que chegou em casa, né? Então, vamos lá, gente. Atividade. Vamos fazer a 42 e a 43. Vamos lá, galera. A 2 e a 3 é no caderno, tá? Aí vocês vão colocar a data de hoje e vão botar a página 42, questão 2 e 3. Não precisa fazer a cabeça, não. Isso aí. Vamos embora fazer, galera. Vamos fazer. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. se faz isso com a sua imagina só aí eu queria estar dormindo a gente pode acordar de bom humor com esse frio tem que vir pra aula cheia de casaco com um cobertor que isso, é tão bom o frio, gente pior é o calor ô tia, você não pode me ajudar mais e amanhã o frio é bom quando é final de semana você dorme quando você quiser mas segunda-feira, tia, sério e no pelo lá mas também pra dormir é muito melhor você mostrar, ela pode ir sim, pra dormir é melhor o frio pra dormir é bom mas o calor não é agora agora em casa a gente tem noção do que é duas, três horas já condicionadas? é um vim já mim veio te visitar mim veio te visitar oi, Luana, tudo bem? que coisa ai, gente que coisa e simpática que fofa meu nome é Yasmin ai, que linda vem pra escola, Yasmin vem, vem estudar, vem eu vou estudar a gente é tem que ir eu vou estudar já ó eu não tinha eu só quero uma live e brincar, tia eu só quero uma live e brincar aproveita Tchau, Tia Luana Beijo, muito linda Obrigada, Tia Luana Tô fazendo a voz dela Eu tô fazendo a voz dela Vamos fazer o TV, gente Agora vamos ficar quietinhos Agora o TV, vamos fazer o TV Vamos lá, gente Silêncio, vamos fazer o TV Luana, você já pintou aquela parte? Ai, gente Como que você terminou? Cadê a 43, Tia Luana? Eu não Gente, eu não falei que era 42, 43, não? Não, só 42 Escuta pouco Luana, eu vou te falar uma coisa Falou sim Pô, gente, colabora Você fala, Ju? Falou não, falou não Ela fala muito Se quiser voltar vai ser a dupla do notebook Onde é a hora, gente? Onde é a hora, gente? Onde é a hora, gente? Por isso que eu perguntei Terminou? Aham Eu não vi a garota botar no marco de cor Então tá, né? Vamos evitar a fadiga Hoje Gente, vamos desligar o áudio aí, gente Vamos Por favor Ela tá sendo gravada Ficou um barulho Sim Vai se começar a falar Com a pessoa Na cópia Oi, quem levantou a mão? Tia, ali na página 42 Que tá escrito Escreva uma frase Emprega Com a palavra Fala Ali na página 42 Onde que tá escrito Escreva uma frase Emprega A palavra Mal É pra fazer É pra fazer no caderno? Isso Mal com L E mal com U Obrigada Nada, meu amor E aí, sua guarda Tudo bem? Tá chegando Quase boa tarde Bom dia Eles são ótimos Bem religentes Que pena Que pena Só não falei da Júlia Calma aí Volta aqui pra falar da Júlia Fala muito Não fala Oi Não, matando não Botando no armário Vou botar a Júlia aqui dentro E aí, galera Vamos? Júlia Júlia Vamos fazer? Acorda Vamos lá Já fez, gatinho? Ei Já saiu? Vem? 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 Tchau Vem! Vem! Tem verde não? Tem verde não? Pega a doami da amiga emprestada. Faça alto. Não, porque não pode mesmo, galera. Não pode, não pode. Só que o amigo aí, né? Esqueceu. Você sabe como é que é, né? Vamos lá, gente. Júlia, termina. Acabei. Eu vou sonhar com esse nome hoje. Acordar de madrugada, Júlia. Vamos, gente. Vamos, gente. Terminou? Quase? Quase não terminou, hein? Vai na corda, eu tenho um pouco. Sabe, meu Deus adeus. Gatinho, terminou? Terminou? Como é que tanto que você olha para o cheiro? Deixa eu ver. Quero um beijo também para mim ficar olhando de acordo. Não, quero ver isso aqui. Esse negócio aí. Filme, alguma coisa? Série. Ele está assim, ó. Eu pensei que assim, o primeiro episódio aqui, o segundo era aqui. É um gordinho. Eu, hein? Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Guarda, gente. Tem internet? O Marcateste da ele também tem. Pega Netflix, Disney+. Está forçando o quê? Globo Play? Oi. Quer? Não. Tem mais, mano? Vamos lá, gente, vamos terminar. Ó, estou passando demais já, hein? Você terminou? Terminou? Está quase, está rindo aí? Vamos, gente. Show. Quer esse caderno? Não? Pode começar? Como é que vai agarrar? Pode começar. Pode começar. Ai, ai, comida de avó é tudo. Minha plantinha. É um grande risco. É um grande risco que você corre. Mas se a casa tiver um armário, não é possível. Tá? Isso vai se fechar, melhor ainda. Aí, seus problemas serão todos dentro do ambiente. Joga com a análise. Entendeu? Não, porque ela deve falar dormindo, gente. Então dorme, Júlia. Ela falou que você não fala dormindo. Então dorme. Dá um zoom que você vai ver. Você fica sozinha em casa? Viva? Poxa. Eu não sei nem desse. Aí quando você chega na sala de aula, você dá pra tudo que você não fala bem de casa. É isso? É, eu acho que é isso. O pessoal da fotógrafa vai ter que me dar um, porque eu tô com fome. E eu quero perulí. Terminaram? Terminou, gatinha? Terminou? Tá tudo aqui, olha na minha barriguinha. E eu acho que já saiu. Terminou o dever, gatinho? Terminou, Júlia? Terminou, Yuri? Tá terminando ainda, né? Olha. Pessoal, até a sala eu tô falando que eu tava ruim. Já acabei desde ontem. Acabou tudo? Acabei. Acabou. Só espera um pouquinho que os seus amigos aqui não param de falar e de se mover, aí eles se atrasam, entendeu? Algo que você conhece eles melhor que eu e sabe. Muito bem. Muito bem. Tênara, roubei teu bordão. Tá? Fez a frase? Roubei o bordão, Tana. Eu acho que eu não achei graça. Aí você forçou, né? 72. Boa. É. Agora, sabia que eu peguei Julício? Tudo que é uma boa. Eu peguei Julício. Terminou, Yuri? Quando eu jogava com ela, jogava com ela, ela roubou uma gozada. Que boa. Até sexta-feira você tá violando todo mundo. Aí eu quero ver. Ai, que bom. Eu não vou estudar ainda. Tá me dando. É, Ivone, a gente acabou botando esse daqui do... desse hidrocorro aqui. Eu esqueci eu errar. E eu esqueci, onde que não tá o meu azul de lá? O meu azul dessa daqui. Você devia falar, Rô. Ô, tia. Vamos? Ô, tia. Eu gostaria de falar, gente. Você tinha que ir pelo terceiro ano. Misericórdia. E olha que não são todos, hein? E eu tenho que fazer... Primeira coisa que eu faço é desconectar. O que que tu tá comendo? Bora. Você já acabou? Você já acabou? Tem certeza? E tá aí todo conversador. Oi. Eu acho que você tem mais cabelo do que minha mãe. O quê? Não. É porque assim parece cheio, mas eu tenho pouco cabelo. Aconteceu, mas tá no meu cabelo que ele... Meu cabelo é desse tamanho. Agora tá assim. Ei! Você terminou? Hum, eu também. Eu gosto? Acabou da minha mãe, né? Terminou? Acabou da minha mãe. Ô, da Invicta. Terminou? O que que tem, gente? Ué? É o TikTok. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. É, arrasou. Começa a chamar meio-dia. 50? Sim, começa a chamar 50. Pegou o Cacaxi. Pegou o Cacaxi. O que? O que? O que? Eu sei fazer o que o Cacaxi. O que? Pode, não. O que é o Cacaxi. Esse mais ou menos. O que é? O que é? O que é o Cacaxi? O que é o Cacaxi? O que é o Cacaxi? Eu acho que era só a gente voltar para a gente fazer a corrupção. Como você acha que consegue fazer? Oi? Eu vou ir agora. Minha, talvez você vai no banheiro, bebe uma água, dá uma volta, conta com as suas abrigas estão do lado, vai lá. Fala muito, Jesus! Que dói na areia! Ela vai me perguntar, quem tem que entregar, quer ver? Se prepare o resto da semana, tia. Tem que encomendar antes, tá? Tem que chegar. Se eu olhando de baixo pra cima, parece que eu só abalei. Que linda! Meio árduo. Show! Oi, tia. Amanhã eu vou vir com o meu helicóptero. Me abandono. Todo mundo fala que é um helicóptero na minha cabeça. Entregou, tia Lu? O quê? Vamos lá, gente. Fazendo a conversa. Vamos lá, gente. Tudo. Reescreva as frases a seguir. Eu quero silêncio. Reescreva as frases a seguir, substituindo o termo em destaque pelo antônimo dele. Ao chegar em casa, sentir um bom cheiro. Ao chegar em casa, sentir um mal cheiro. Como? Mal com o... Ah, tá vendo? Mal cheiro de queima. Mal cheiro de queimado. 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 Deixou arrujou o fogo. É mal com o... Tá, gente? O antônimo de bom é mal com o... Meu irmão joga bem porque é um bom jogador. Meu irmão joga mal. É meu irmão na mal porque ele é o mau jogador. Corredor. O irmão joga mal. Fala com ele e depois volta. O irmão corredor. Eu corro rápido. O primeiro é mal com o L. O segundo... Eu tenho culpa. Você corrigiu? Minha avó canta muito bem. Minha avó canta muito mal. Minha avó canta muito mal. Minha avó canta muito mal. Pior que a verdade, né? Pior que a verdade, né? Suti, a letra C da resposta é o pior que a verdade. Hoje acordei de bom humor. Quando me sinto bem, procuro conversar com um amigo. Quando me sinto mal, procuro conversar com um amigo. Com um amigo. Com ele. Meu nome é... Meu nome é... Meu nome é... Esse aqui é no caderno, tá, gente? Próxima página. Não aguenta a foto, Biro. Vamos lá, gente. Leia as frases. E pinte os quadrinhos indicados. Bom sentido. Olha só, tá muita conversa. Bom sentido da palavra. Agora você vai me falar isso? Era você que não tinha azul. O tia... O tia... O tia... É... É... Eu não... 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 Eu não entendi. Azul no estojo, mas aí quando eu fui pegar o... Eu acho que eu botei em algum lugar. E não apareceu onde eu não sei onde está. Aí eu posso tentar de... De... De lápis mesmo. Pode. Mas o outro dia eu tenho. Vamos lá. Primeiro, assim é o modo imperfeito, que é o quê? O mal com... O... O... O modo... Ele, que é o imperfeito, aquilo que não é bom, né? Que não é bem, né? É... E o assim... É quando... Não, todos eles é mal com ele. Assim o quê? É aquele que mal cheguei, mal falei, né? E doença, o que é o que é, né? Fique tranquilo. Para o seu mal na remédia. E... Que doença, né? Aquele primo que chega na festa e fala com ninguém, mas come, bebe... Come, bebe... Mano, fala com ninguém. Ti... Calma aí, rapidinho. Oi, fala. A primeira qual cor, porque tá meio fraco ali o negócio. Não entendi. A primeira qual cor, porque não dá, não dá pra ver. Verde. Meu pai disse que dormiu mal. Azul. Então tá, dormi, que nem febre. Porque tá imperfeito, né? Não tá direito. Não tá muito bom. Mal entrou... Vamos chegar ao áudio, gente. Mal entrou na sala, o cientista... O cientista foi... Ah, a cientista foi aplaudida. É o assim que é, né? Vermelho. Vermelho. Marina... Marina é inteligente, mas desenha mal. Azul, né? Desenha imperfeito, né? Pesquisadores anunciaram hoje a cura de um mal. Gente, que é a doença, né? Mal acordei e já levei meu cachorro para passear. vermelho. Aqui, sim. Aqui. Muito bem. Então é verde, azul, vermelho. Azul, verde, vermelho. Pior. Muito bem. Júlia? Cega? Vamos lá, gente. Leia a tirinha da ponta do Snoop. E responda as questões. Estou tão preocupada com o coitado do Charlin Brau, internado naquele hospital. Ele precisa ficar bom. Precisa. Boar, boar, boar. Soluz. É estranho você chorar assim por ele, já que sempre o tratou tão... É para... É para... Mal. É para limpar as lágrimas do meu piano. É para limpar as lágrimas. E para de limpar... Desculpa. E para de limpar as lágrimas do meu piano. Coitado do piano. Vamos lá. Qual fala? Você completa corretamente a fala do Scrooge. Scrooge. No terceiro quadrinho. Mal com L ou Mal com L? Mal com L. É, hein? Não é. É o Mal de Imperfeito, né, gente? Que não está bem. Eu vou saber muito. A Scrooge achou estranho o comportamento da Lúcia. Porque ela trata ele mal. Nós estão cada um. O que é? O que é? O que é? O que é? Não. 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 Porque ele sempre tratou mal o Charlie Brown e estava preocupada com ele. Charlie Brown. Qual é a sua opinião sobre o comportamento e a atitude da Lúcia? A gente, eu acho assim, mesmo que a gente implique com o amigo, a gente não quer ver o mal dele, não é? Por mais que a pessoa seja chata, às vezes faz demais, atrapalha a água, a gente não vai querer o mal da pessoa, não é? Tinha, eu outro dia eu vi um vídeo que era de uma menina e tinha outra menina que ela era rica e a outra não tinha muito dinheiro para ela também, não se acha aí. Aí ela ficava toda hora implicando com a outra. E era a que não tinha dinheiro. Aí, ela mesmo assim, se ela falava tirar a onda com a cara dela, ela ainda ficou feliz por ela. que prazo? Eita, aí. Não, não fazia nada, depois a tia vai conduzir, tá? Então, que apesar de ela não ficar com ele, eles são amigos, né? E devemos sempre ser gentis com os amigos. Mesmo que seja no momento alto. Não sempre, mas nesse momento nós temos que ser amigos, né? É, a gente volta e clica. Depois que ele está bem, a gente volta e clica. Agora, gente... Eu vou escrever melhorou o tempo. Cheveu? Tudo certinho? Quero ver, hein? Ai, não, esse barulho aí não, gente. Por favor. Não, não. Tia, você escutou o que eu falei? Oi? Você tinha escutado o que eu tinha falado? Não, fala de novo. Ei, gente! Ei, gente! Eu já tomei muita coragem. Ei, então, olha só. Terminamos. Quem já acabou, está em casa, ok. Tá? Beijinhos e até amanhã. Tá bom? Quem não terminou, vamos terminar de fazer a correção. Tchau. Tchau, tia. Tchau, gente. Tchau, tia. 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 Tchau, tia.